Aceitou! Já está conformado. O que é o melhor? É bom! Você tem o gosto de vergonha. Não há mais. Bom dia! O que é o que é? Você tem o que é a de boa? Tem que vergonha. Tem que vergonha. É muito bom. E aí, depois, agora o Brasil. E aí, você tem um golazo de uma caneira. Você tem um golaço, um pecado de uma caneira. Um papel inteligente. Você tem um golazo. Isso tem uma pequena bolinha, mas como sabe. Olha, ela está em charroça bem. Obrigado. Obrigado.